Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Avelinistas do Centro Suzuki da Atuba e agora também do canal Estação 4Streams. Segue a gente, se você gostar desse vídeo, não esquece, te peço que você, se gostou, dá o like, compartilha, assina o canal, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E lá embaixo na descrição tem as nossas redes sociais, o Instagram, segue a gente, dá essa força para a gente aí, que a gente continua produzindo esse conteúdo bacana aí, se você estiver gostando, ok? Esse é o jeito de você estar agradecendo, se você gostou. Vamos lá, continuando então, hino número 6 agora. O que a gente pode falar do hino número 6? Bom, a princípio, ele tem casa 1, casa 2, casa 3. Então, para quem às vezes talvez não saiba, a casa 1, casa 2, onde vai ter o ritornello, lá no terceiro pentagrama, você vai tocar até o terceiro pentagrama ali, onde está a casa 1, na barra de repetição, volta para o começo, faz de novo, volta, e na terceira vez você não toca aquele compasso, você toca a casa 3, aquela casinha 3 que está lá. Toca aquela e segue para onde está escrito final, e aí acabou o hino. Então agora vamos ver no que eu posso te ajudar. Então agora vamos lá. Bom, então nessa primeira parte aí, o que eu posso te dizer? Já não segue muito a ordem dos outros, né? De aquele arquinho alternado, longo, curto, longo, curto, né? Então, cuidado, nota pontuada. Muita gente que, cara, ensina a nota pontuada. O que você pode fazer para treinar a nota pontuada? É o exercício de fazer... Fazer a corda solta, pega a corda solta e faz. O que você precisa fazer é ensinar o seu braço direito a velocidade, o peso, o caminho que ele tem que percorrer para fazer a nota pontuada. Então treina, canta a nota, canta o hino, ou seja, que parte que você quiser, mas faça só o seu braço. Iá, papá. Iá, papá. A segunda é sempre muito curtinha, né? Ela é 3 vezes. A outra é 3 vezes maior do que ela. A pontuada é 3 vezes maior do que a semicolcheia. Então, cuidado, tem que aparecer essa diferença, né? Ao, cordeiro, né? Então, canta. Se você cantar, você vai ver como fica mais fácil. Então, aqui o arco é um pouquinho mais complicado. Pode começar não da ponta, mas ali um pouquinho perto do meio. Meio, volta, não volta no talão. Não. Espero que você tenha visto o arco aí. Segunda parte. Sempre que vem as notas curtas, eu já levo o meu arco para a região central aqui. Então, ó. Ó, parem no meio. Usa. Aureado. De novo, ó. Arco. Aqui você vai usar bastante arco. O arco é um pouquinho mais complicado na primeira parte. Espero que você tenha conseguido ver eu usando o arco aqui. E aí você estuda por partes, por pentagrama, por frases até a vírgula, enfim. Treina o seu arco. É o grande segredo de produzir o melhor som possível. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece. Clica no like. Deixe seu comentário. Compartilhe. Assina o canal. E assina o canal Estação 4 Strings também. E segue a gente no Instagram. Obrigado. Até a próxima.